Os lugares onde eu fui, não te encontrei, não pude perceber, nem te sentir. Eu tentei achar Jesus, como eu sonhei, e não estavas lá, oh não, procurei quem tinha as vestes de um rei, e não estavas lá, não entendi. Não te vi pelos palácios da cidade, até que te encontrei, com os pés feridos, não podia ser aquele o meu Jesus. Onde está sua coroa de brilhantes, e por que se veste feito um pescador? Sua voz tão mansa, me falou, meu quem não é desse mundo. E jamais me encontrarias de outro jeito, porque o bem maior da vida é o amor. Com os pés feridos, não podia ser aquele o meu Jesus. Onde está sua coroa de brilhantes, e por que se veste feito um pescador? Tua voz tão mansa, me falou, meu quem não é desse mundo. E jamais me encontrarias de outro jeito, porque o bem maior da vida é o amor. Nos lugares onde eu fui, não te encontrei, não pude perceber, nem te sentir. Eu tentei achar Jesus, como eu sonhei, e não estavas lá, oh não. Procurei quem tinha as vestes de um rei, e não estavas lá, não entendi. Não te vi pelos palácios da cidade, até que te encontrei. Com os pés feridos, não podia ser aquele o meu Jesus. Onde está sua coroa de brilhantes, e por que se veste feito um pescador? Sua voz tão mansa, me falou, meu reino não é desse mundo. E jamais me encontrarias de outro jeito, porque o bem maior da vida é o amor. Onde está sua coroa de brilhantes, e por que se veste feito um pescador? Tua voz tão mansa, me falou, meu reino não é desse mundo. E jamais me encontrarias de outro jeito, porque o bem maior da vida é o amor. E jamais me encontrarias de outro jeito, porque o bem maior da vida é o amor. Legenda Adriana Zanotto